Olá, condutores! Uma pergunta que vocês têm que se fazer todos os dias no aprendizado da direção é a seguinte. Eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? O que eu evoluí? O que eu melhorei? O que eu preciso identificar, corrigir e o que eu preciso aperfeiçoar daquilo que eu já identifiquei e corrigi? Eu digo isso para vocês pelo seguinte, muitos de vocês comentam, postam aqui no canal e se lamentam que não estão evoluindo. Bárcia, não estou evoluindo nada, só estou indo para trás, estacionei na minha evolução, está uma porcaria, estou com raiva de mim que eu não consigo melhorar. Mas será que é isso mesmo? Será que vocês não estão com altíssimas expectativas em cima de vocês mesmos? Para realizar o sonho de dirigir a todo custo e vão acabar transformando esse sonho em pesadelo? Não é isso que a gente quer. Uma aluna minha, quando chegou para mim, chegou com a seguinte queixa. Eu não consigo evoluir, eu não consigo ir para lugar nenhum, eu estacionei na vida e no volante, não vou para lugar nenhum. Tá, então vamos fazer uma avaliação de como você está se entendendo com o carro, ela já foi pulando para dentro do carro. Não, do lado de fora. Eu quero saber o que você sente quando se aproxima do carro, sem a chave na mão. Ah, o carro me dá medo, dá tremor, me deixa gelada, já passa um monte de coisa ruim na minha cabeça, sensação de que eu não vou conseguir. Calma, o carro está desligado, está parado, é um objeto inanimado, é um monte de lata que já é capaz de provocar tudo isso na tua mente. Gente, agora com a chave do carro na mão, como se fosse dirigir? Gente, essa mulher começou a tremer, começou a suar e começou a chorar. Espera aí, tem mais alguma coisa aí, vamos identificar o que é. Sentando no banco do motorista, parecia que ia morrer, nem ligou o carro. Então a gente primeiro tem que trabalhar essas emoções, é aquilo que eu digo para vocês, o carro é o melhor amigo do motorista, é como um casamento, o motorista e o carro. Não dá para ter um casamento assim, um não pode ver o outro. O carro vai ser o seu parceirão no dia a dia, vai te levar para fazer as coisas, você vai dominar o carro, ele é um monte de lata, ele só faz o que você manda. Mandou bem, ele faz bem, mandou mal, ele responde mal. A gente começou um plano de treinamento personalizado, hoje essa pessoa já dirige, amiga minha, dirige, dirige muito bem. A gente já se encontrou aí em alguns semáforos pela cidade e dá um orgulho danado da gente ver pessoas que fazem o treinamento como a gente faz direitinho, orienta e as pessoas só progridem. E numa dessas fases desse plano de treinamento, essa amiga minha dizia o seguinte, não estou evoluindo nada, eu não estou indo para frente. Espera aí, o que é que você faz bem hoje, melhor do que fazia ontem? Ah, o carro não está morrendo tanto, então será que não está evoluindo nada? Será que não é a ansiedade de querer ir logo para o trânsito que está atrapalhando, que está fazendo uma pressão em cima de você mesmo, além da pressão dos outros? Ou talvez até em função da pressão dos outros? Será que você não está sendo cruel com você mesmo, se cobrando, querendo de você uma resposta rápida? Será que não é a ansiedade que está pesando mais? Será que não é a pressa de querer ir para o trânsito? Gente, na vida e no volante, sempre essa pergunta tem que nos acompanhar, tem que ser o nosso balizador. Como eu estou hoje melhor do que eu estava ontem? Na vida, eu estou mais tolerante, mais calmo, mais tranquilo, mais generoso? Estou mais resistente às críticas dos outros? Às vezes ao massacre dos outros? Porque tem pessoas, que eu não sei que de raça são, de que raça são, humana que não pode ser, tem pessoas muito maldosas no mundo, que são capazes de maltratar como um animal selvagem não maltrata os seus filhotes. Da mesma forma, vocês vão olhar para vocês como motoristas, como eu estou hoje, eu evoluí, eu melhorei, eu estou bem, melhor, o carro morre menos? É sinal que eu estou evoluindo. Você já consegue fazer coisas que não conseguia fazer antes. Compare com a primeira vez que você entrou no veículo. Compare com os problemas gravíssimos que você tinha, que agora já estão diminuindo e você está quase eliminando. O treino é a chave de tudo. O treino em rua calma, em rua tranquila, com controle, simulando tudo que você vai fazer no trânsito, aplicando, simulando os fundamentos que você vai usar no trânsito, é que vão fazer você evoluir todos os dias. Aliás, a nossa missão aqui na Terra é evoluir, é para isso que a gente veio, a gente evolui nos nossos relacionamentos pessoais, amorosos, de trabalho, com amigos, com conhecidos. Nós viemos para o mundo para evoluir o tempo inteiro. A gente só não pode parar, só não pode regredir, só não pode evoluir. E tudo isso vai acontecer se você parar de vez. Tem dificuldade? Parei de vez, abandonei, larguei, vai envoluir, vai para trás, vai de ré. Só que vocês também têm que ter em mente uma coisa, uma flecha para ser bem lançada, para mirar o alvo, para poder ir com a força necessária, ela precisa ser puxada para trás. A gente precisa ter alguma resistência, vir para trás, para depois essa flecha poder ir na velocidade certa e sempre mirando o alvo. Tudo é treino nessa vida. A gente treina para ser uma pessoa melhor, a gente treina para ser um motorista melhor, a gente treina para ser sempre melhor. Sempre se perguntem, eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Eu estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer ontem? Eu estou progredindo nessas coisas que eu não conseguia, até o ponto de continuar treinando para eliminar essas dificuldades e me tornar realmente muito melhor do que eu era? Façam-se essas perguntas antes de se condenarem, antes de se sentirem burros, antes de se sentirem abandonados, largados por vocês mesmos. Quando todo mundo nos abandona e a gente também se abandona, é o fim. Mesmo que você não tenha ninguém te apoiando, busque forças em você, negocie com a sua mente, negocie com o seu emocional, negocie com a sua motivação para você poder fazer os treinos. Se você treinou ontem e conseguiu eliminar alguma dificuldade, está melhorando, hoje você vai estar melhor do que ontem. Não quer dizer que você não tenha conseguido chegar até onde a sua alta expectativa te cobra. Cuidem com a ansiedade, que é a vontade de comer cru. Eu disse comer cru, com pressa, apressado. Não espera ficar pronto, já quer se jogar no trânsito. Isso é ansiedade. Pegue uma fruta que você muito gosta, come ela meio verde, vai travar, vai dar até nojo de estar comendo aquilo ali daquele jeito, porque não esperou o tempo certo. Para tudo tem o tempo certo e o tempo certo você vai buscar com o treino. Para você fazer as coisas certas. Cuidem com as altas expectativas, cuidem com as pressões dos outros e aquelas que você faz sobre você mesmo. Tenha calma, tenha tranquilidade, não se jogue. Aquela história, se eu não me jogar no trânsito eu não vou aprender, é diferente. Se eu me jogar no trânsito sem saber o que eu estou fazendo, eu vou arrumar problemas. É a mesma coisa. Você só pode ir se introduzindo no trânsito aos poucos, conforme o treino para controle do veículo e controle emocional. Quando você sente o carro comer na sua mão, quando você faz exercícios em baixa velocidade, você domina o seu emocional, você não sente mais tremedeira, você não sente mais garganta seca, você não fica mais perdido atrás do carro. Torna-se uma grande brincadeira, séria e responsável, brincar com o carro dessa forma. Brincar de dominar o carro, brincar de sentir o carro na sua mão, brincar de colocar o carro em baixa velocidade, em qualquer lugar como você faz com o seu corpo, com a certeza de que você não vai bater em nada, não vai ralar em nada, porque você tem o domínio do carro. Pedais e volante é o que fazem você movimentar esse carro e colocar onde você quiser. Treine com caixas de papelão. Daqui a pouco eu vou colocar o treino aqui de uma aluna para vocês saberem direitinho como não ralar o carro, quais os cuidados, a calma, tudo o que fizerem com calma e tranquilidade no carro dá certo. Tudo o que fizerem com pressa, com ansiedade, com sede demais ao pote, dá errado. Gostaram do vídeo? Deem um like, isso vai fazer esse vídeo despontar entre os recomendados, mais pessoas poderão encontrar o canal poderão se beneficiar dos mais de mil vídeos e playlists específicas que tem aqui. Inscreva-se no canal para receber com antecedência todas as notícias, todos os vídeos, todas as videoaulas para você não perder nada e para você orientar bem o seu treino. Vai por mim, tudo o que você faz com calma, com tranquilidade, com controle emocional, com muito treino, dá certo. E aí você sim, vai estar hoje muito melhor do que estava ontem. e amanhã muito melhor do que estava hoje, até que consiga dirigir com naturalidade, com calma, com tranquilidade, com autoestima, com alegria, sabendo o que está fazendo no trânsito, tornando o trânsito muito mais seguro por onde você passar. É isso aí, bons treinos, peçam ajuda se não souber por onde começar. e tamo junto. Até o próximo vídeo.